Salve pessoal, tudo bem? Vou passar aqui pra fazer um videozinho rapidinho, até pra explicar o que tá acontecendo aí, pra ninguém interpretar errado. Tá circulando algumas coisas na internet também, sabe? Gente sem saber o motivo, isso como sempre, criticando, sem saber o real motivo. Algumas pessoas estão vendo que algumas apresentações do raio musical não estão me fazendo presente. Sim, e isso tem um motivo, tem um porquê, gente, eu vou explicar rapidamente isso aqui. Eu fiz um exame de imagem com o autorino, que eu vinha sentindo umas mudanças na minha voz, decorrente a carga de trabalho que a gente tá quase todo dia tocando, então tá sem descanso, eu vinha sentindo uma dificuldade pra cantar em alguns momentos, em segundos horários, normalmente é dois, três shows, às vezes tinha três shows, né? Então eu tinha muita dificuldade pra cantar, a maioria das minhas músicas no Rainha são todas as partes agudas, né? E eu procurei o médico, procurei o autorino, ele fez um exame de imagem, e realmente, de fato, foi constatado um pequeno nó do lado esquerdo, tá? Não preciso me preocupar ainda, graças a Deus, é algo que, tratando com fonoaudióloga e com remédio, eu consigo reverter, e principalmente com descanso, só que aí que tá. Eu, devido à agenda do Rainha, eu não tenho o descanso necessário que eu precisava pra recuperar 100% a voz. Então é praticamente trocar o pneu com o carro andando, né? Mas até aí tudo bem. Aí marquei com a Jana Pimenta, que é uma das maiores, melhores fonoaudiólogas do Brasil, pra me auxiliar no sair, até porque é a minha ferramenta de trabalho, é o sustento da minha família, né, gente? E ela, sim, também falou que a gente pode reverter com exercícios, com cuidados, no qual tenho feito todos. Com a reunião com a banda, eu pedi pra que não fizesse mais três shows, ou eu não me apresentassem deles, porque eu não tinha condições. Principalmente nesse momento, onde eu tenho que tratar pra reverter essa situação minha. Ok, tudo certo, a gente cancelou muitos, inclusive, teve um, algum outro aí que foi cancelado, e o pessoal detonou a banda, alegando que a banda não tem palavra, não sei o quê. De fato, foi por causa disso, por problema pessoal meu, que eu não podia ir, e que eles tentaram, sim, muitos, cancelar. Alguns conseguiram, outros não quiseram abrir mão de cancelar. Então, por isso que a banda tá indo sem mim. Tá bom, gente? Mas eu agradeço o carinho que vocês têm pela minha pessoa, os meninos, sim, são top, a gente, a todos iguais. Eu sou só mais uma peça nesse tabuleiro enorme, que é o Rainha Musical aí, e eles estão fazendo a parte deles, eu vou seguir me cuidando, tá bom? Mas é pelo bem de todo mundo. Não é só mim, nem só do Rainha, mas do gênero musical, tudo. Eu acho uma opinião minha, particular, que é desumano. Três shows um dia, não tem quem faça, se vai fazer uma ou duas apresentação boas, a terceira, sem condições. Principalmente pra quem canta tão mais agudo, eu já relatei isso aí, explamei dentro da banda, eu acho que não é legal, e no ano que vem é pra ser mudado isso aí, espero que sim. Mas é pro bem do gênero musical todo. Eu acredito que é melhor ter qualidade do que quantidade. Tá bom, gente? Espero que vocês entendam, tudo bom aí, tamo junto e bora pra cima. É nóis! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!